Esse é o antes, tá bem feio, necessitando de dar uma reforma mesmo, ó, de pele, tá super detonado essa penteadeira, mas eu não vou comprar outra, eu vou manter ela no estúdio por enquanto, vou comprar outras coisas, então agora eu vou transformar ela utilizando o papel contact. Gente, aqui tá a porta e eu vou pintar ela agora, eu vou tá utilizando esse spray aqui, ó. Eu utilizei um negocinho daquele e a porta tá assim. Aquela lateral ali eu ainda tenho que terminar de fazer ela no branco da parede, passar a massa corrida pra ficar perfeitinho, mas eu já comprei a massa corrida, tava bem aqui a massa corrida, mas eu guardei, mas eu já tenho a massa corrida. Essa massa corrida eu quero passar ela nessa parede aqui também, porque ela não tá uniforme, aquela ali, ó. Eu vou envelopar os móveis agora, tá? Um rosa bem claro pra destacar aqui nas paredes brancas e eu vou envelopar essa penteadeira também, tá? Vou envelopar ela todinha de rosa pra ficar zera. Gente, dia dos namorados a gente foi tomar vinho aqui no escritório, olha isso, o meu marido derramou vinho ali e ficou azul. Pessoal, o papel acabou de chegar, esse rosa aqui, ó, um rosa bem clarinho, tá vendo? E ali também chegou uma caixinha de recebidos, recebidos da CIC, em breve resenha. E eles nem tinham me falado que iam enviar, então, amei. E então agora é trabalhar, envelopar tudo com este bonitinho aqui. Bom, então vocês estão posicionados aí pra ver como eu vou fazer. Primeiro passo é limpar o móvel, eu já fiz isso, eu já limpei. Então agora eu vou vir aplicar o papel. Agora você vem e corte onde você marcou o seu papel. Não tô utilizando régua porque o próprio papel por dentro, ele tem a medida toda em régua bonitinho, então já facilita a vida. Bom, já medi aqui, agora vou tirar a gaveta pra facilitar e vou retirar um pouco aqui da cola do papel. do começo de todo papel, tá, gente? Você dá uma dobradinha na beiradinha porque facilita. A borda do papel facilitou. Então o que eu faço? Você tira um pouco do começo de todo o papel, tá? Pra você vir aplicando, então você tirou aqui, enrola ele pra baixo igual ele tá aqui, aí você já vem aplicando. Você vem de dentro pra fora, pra ele fixar no lugar, o papel de parede, tá? E vem colocando do meio pra fora, tá? Aqui ele vai tirando todo o bolinho. Ó, do meio pra fora. Ó, do meio pra fora. Do meio pra fora. E aí você segue isso. Você pode fazer até mais rápido que isso, mas lembra que fazer com calma e bem feita é melhor. Você vem sempre do meio pra fora. Aqui eu dei um pico, ó, tá vendo? No cantinho. Eu fiz tudo isso aqui, passei o dedinho, vi que tá do jeito que eu quero. Aí você vai e faz isso embaixo. Ó, tô tirando a bolinha de ar que tem aqui. Ó, tá vendo? Aqui eu já finalizei. Agora, eu vou vir fazer essa parte aqui. É a mesma coisa. Pra fazer essa parte aqui, gente, você vem do centro pra fora, tá? Vai abrindo pra fora. Ou seja, presta atenção. Você vem de cima pra baixo aqui no meio. E, ó, vai de cima pra baixo. Do meio pra fora. A mesma coisa. Segurando na bordinha do papel, porque como já acabamos, né, aquela parte. Ó, do meio pra fora. Se tiver bolinhas de ar, você volta e vai passando de dentro pra fora. Vocês estão vendo, ó, eu venho daqui pra lá, do meio da peça pra fora. E é só isso, até tirar todas as bolinhas de ar. Agora, vamos pro outro lado, do meio pra fora. Você finaliza, eu vou cortar aqui o cantinho que eu cortei lá do outro. Um triangulozinho, ó. Tiro aqui do cantinho um triângulo pro papel encaixar lá embaixo da peça, ó. Fixar. Tá? E esse daqui, eu vou fazer a mesma coisa. Está desse jeito a penteadeira, tá? Eu já apliquei nas laterais da penteadeira. Então, agora, eu vou aplicar na lateral do vidro, de onde ficam os meus óculos. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês que eu já finalizei. Aquela parte ali do meio também, ó. Então, agora, é trabalhar nessas partes aqui na lateral, tá? Bom, pessoal, eu tô aqui, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar nas gavetas, mas na gaveta, em todas as quatro gavetas, eu vou passar somente nessa parte. Então, você vai fazer o quê? Você vai medir. Não precisa você ter fita métrica quando você vai medir esse papel contact, porque ele tem meio que uma régua atrás. Então, com ela você consegue estar medindo. Eu medi aqui e já cortei. Então, agora, você vem, retira o papel e aplica o papel da forma que eu já expliquei pra vocês. Sempre de dentro pra fora, tá? E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal